Olá, família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Olha como foi a chegada de Neymar para mais um jogo com o Uau e Lau. Dessa vez será uma partida válida pela Copa do Rei da Arábia Saudita. O quarto jogo de Neymar com a camisa do Uau e Lau. O jogo será hoje, ao meio-dia, contra o Al-Jabalain pela Copa do Rei da Arábia Saudita. O Neymar está confirmado, vai estar começando a partida com o titular. O Uau e Lau vive uma pressão internamente por melhores resultados, melhores desempenhos em campo. Claro, a pressão está toda sobre o técnico da equipe, o português Jorge Jesus, mas também sobre os jogadores, né? Principalmente o Neymar, que é a estrela principal desse time, né? Então aí, há uma pressão interna pelo primeiro gol de Neymar, né? Porque já é a quarta partida dele. Pelo melhor desempenho em campo, porque na última foi muito abaixo, né? Então, os jornalistas lá da Arábia Saudita estão pegando muito no pé do Neymar, né? Pelo seu baixo rendimento. Até teve, né? Uma provocação do jogador adversário no jogo passado, que falou que o Neymar, sem a bola, não serve, né? Isso caiu aí como uma grande provocação para o Neymar, né? Que não deve ter gostado nada desta provocação, né? Nesse jogo de hoje, ele tenta aí, né? Se reencontrar com um bom futebol e fazer, claro, uma boa partida e dar a vitória à sua equipe, né? Que viva aí um momento conturbado, no momento em busca, né? De melhores resultados. E se o Arilau tropeçar novamente, é muito provável que o técnico Jorge Jesus caia, né? Seja demitido.